Um filhote de gato foi parar dentro de um cofre, enquanto dois irmãos brincavam em casa. O animal foi resgatado pelo corpo de bombeiros. O gatinho recém-nascido ainda nem tem nome, mas já viveu o impensável. Era mais um dia de diversão entre o Arthur e o irmão mais velho dele, o Tales, de 7 anos, quando a mãe dessa duplinha recebeu a notícia. O Tales chegou lá e falou, mãe, vem cá. Aí eu falei com ele assim, o que foi? O que você já aprontou? Porque geralmente quando ele chega eu já sei. Ele falou assim, não, o Arthur fechou o gatinho dentro do cofre. Mas peraí que eu quero saber deles dois como foi essa parte da história. Na falta de um gatinho que foi parar dentro do cofre, na verdade são dois. Tem um outro ali, ó, na mão do Arthur e até uma cachorrinha querendo participar da reportagem aqui. Eu quero começar sabendo o seguinte, ó, vou perguntar pro responsável por essa... Que palavra que eu posso usar pra isso? Por essa traquinagem que tá aqui na pontinha. Por que que você colocou o gato dentro do cofre? Porque sim. Porque sim, com uma risadinha assim de criança levada. Você tava brincando com os gatinhos? E quando você colocou lá dentro e você percebeu que trancou? Como é que foi? Engraçado. Engraçado, tá vendo? Pra ele que não entende tanto é assim, mas esse daqui, ó, que já é mais velho, né, Thales? Sua mãe falou que você ficou desesperado, não ficou? Sim. O que você fez pra tentar salvar esse gatinho? Tentando achar sem. Não demorou muito para a equipe do Corpo de Bombeiros chegar pra salvar o gatinho. No fim das contas, tudo virou uma grande aventura. Para evitar casos do tipo, a dica dos bombeiros é a mesma que envolve todos os assuntos referentes a crianças e animais. Atenção redobrada, triplicada. Sempre ficar muito atento, crianças pequenas, tendem a brincar com animais, puxar a cauda de animais, colocar em locais indevidos, como máquina de lavar, tanquinhos, dentre outros locais. Então, sempre que a criança pequena, né, tiver próximo a animais, ele tem que estar sendo supervisionado. E aí E aí Obrigado.